Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Compondo a Tese Me Desculpem a Demora. Foram assim, depois da declaração de voto, foi simplesmente uma enxurrada de mensagens e eu, como sempre, procuro responder, conversar o mais parcimoniosamente possível, mas assim, uma carga de trabalho que acaba de fato carregando o clima e o ambiente eu ia conseguir agora, de fato, avaliar o que teríamos no Compondo a Tese. Lembrando, como sempre, aqui embaixo as notícias, eu começo falando... A camiseta é completamente sem querer, juro para vocês, foi uma casa do destino. Eu começo aqui comentando que é o vídeo mais relevante, um pouquinho mais curto essa semana e aí, dado que tem toda a questão da declaração de voto, eu vou deixar para o final esse comentário de modo que quem não quer saber e está pouco se lixando, pode acompanhar o Compondo a Tese falando de ativo do portfólio e economia e, no final, quem quiser, fique para justamente que eu tenha uma explicação um pouco mais... Está bem explicado no post que eu botei no Anaba Comunidades, mas de qualquer forma, para poder falar com vocês, eu sempre sou fã de transparência, da possibilidade de a gente poder expor a nossa opinião sem receio nenhum, medo de represália nem nada. Então, assim, eu vou colocar a minha, quem quiser que coloque a sua, eu vejo zero de problema nisso. De qualquer forma, o que eu falo aqui não é, de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Pura e simplesmente a minha forma que eu invisto, meu portfólio, meus investimentos. E não tenho também a intenção de cooptar, porque a palavra do dia é cooptar, cooptar é o voto de ninguém. E, assim, para a galera que está fazendo assim, tentando explodir minha cabeça, só funciona no Star Trek e, para a galera que está fazendo assim, só funciona no Star Wars. Então, assim, não vai funcionar, sabe? Aqui continua corpo fechado total, tá? Passando para as informações, a gente vê ali 46% da população adulta do Brasil nunca fez um PIX, tá? Ponto relatório do BC, o que mostra o quê? A gente acompanha o PIX aqui com o sentimento, dado que é uma ferramenta que eu vejo como bem positiva, ainda tem um espaço considerável para ampliação do uso, especialmente com cada vez mais popularização de fintech, o que causa bancarização de partes mais carentes da população, de modo que o PIX deve ter ainda mais espaço aí para um crescimento. A gente ainda não viu, na minha visão, pelo menos o máximo aí do que atingiu a capacidade do PIX, tá? Na sequência, o Arthur Lira acertou a fusão entre o PP e o União Brasil. Se não me engano, foi lá para o domingo, tá? É relevante por quê? Porque o União Brasil já era a união do DEM com o PSL, então já era uma fusão de dois partidos fortes do centrão. O PP é outro partido forte do centrão, o que acaba justamente, dado que os interesses deles são muito mais fisiológicos, aí não precisa acreditar em mim, pega o histórico de votação e forma como eles lidam com, vamos chamar de democracia de coalizão, em geral no histórico a gente vê que é muito mais foco em verba, em liberação de amenda e por aí, mais do que propriamente num modelo de pensamento político, valores referentes à democracia ou qualquer coisa do gênero, de modo que a gente vê justamente um fortalecimento e o centrão, de fato, cada vez mais virando um partido, um agregado de partidos ali que tem justamente o foco na geração de amenda, controle maior da Câmara, isso aqui acaba centralizando a capacidade deles em negociação, aumentando o poder do partido como um todo. Daí a gente vai ver como é que isso aqui se desenvolve. Apenas a título de curiosidade, o Marcos Lisboa, ex-professor meu de História do Pensamento 2, se não me engano, da Fundação de Túlio Vargas, também liberal, pensamento social e tal, não sei o que, mas sim, bem mais pra vibe Meirelles do que qualquer outro expoente que a gente tem aí de economista sendo cotado nesse momento, acabou de decidir deixar a presidência do INSP, que era o instituto lá que ele presidia. Assim, one can only hope, sabe, a gente pode rezar e tal, não tô dizendo que é nada, mas assim, eu acho estranho o cheiro dele sair da presidência de um baita, de um instituto, em cima da hora do segundo ano da eleição. Então assim, só torcendo, só pra dizer. No que tange ativos do portfólio, a Omega Energia, a Mega 3, anunciando o aumento de capital de 1.2 bi, que é aquela opção de compra que tinha na faixa de 16 reais, que pra gente é bem positivo, porque adiciona mais dinheiro do que o preço que a gente tem no mercado pelas ações da Mega hoje, pela gestora chamada, cadê, 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 Atis, tá? Que é uma gestora inglesa. Isso daí é capital pra aumentar investimento pra Mega, bem positivo. Fleury comprando um grupo de laboratórios em Minas Gerais, pequeno porte, 27.4 milhões, nada demais, mas não deixa de ser mais o movimento da Fleury pegando ali, pinçando pequenos pontos pra poder ampliar a posição dela, e aí em laboratórios, aí fortalecendo. A MRV suspendendo o plano de venda da fatia subsidiária nos Estados Unidos, o que ajudaria a gente a financiar o crescimento lá fora. Não vejo como o fim do mundo que foi recebido pelo mercado hoje. Por quê? Porque é melhor, se for pra fazer num momento de tensão e diluir a gente ganhando pouco, é melhor que espere um pouco, estenda um pouco mais o prazo, atrasa um pouco o crescimento, mas que venda participação e aumente capital de uma forma que de fato seja produtiva e positiva para os acionistas. Eu gosto desse pensamento da MRV de focar assim, não vamos vender a qualquer troco de banana, certo? A qualquer banana ou a qualquer troco, eu não sei aí, eu baguncei aqui. De qualquer forma, não vamos vender qualquer trocado, tá? Então, desculpa, só um golinho d'água. Olha, ainda estou meio sinusítico. De qualquer forma, vejo como positivo a forma que a gestão lidou, não é propriamente positivo no curto prazo. Isso por quê? Porque atrasa os planos de crescimento da operação lá fora, que é Reze hoje em dia, que era a antiga AHS, tá? Por último, aqui nas operações do portfólio, a Mobi, que teve a fusão, vai ter a combinação de negócios lá fora da controladora dela, a Home24, a Casa24, com a XXX Lutz, que mais parece, agora que eu vi, mais parece nome de produtora de filme adulto do que qualquer outra coisa, mas de qualquer forma, bom saber o que eles têm lá fora, com possibilidade de aumento de capital, possibilitando ampliar o crescimento e desenvolvimento da operação, talvez respingue alguma coisa positiva aqui para o Brasil. De qualquer forma, a gente vê ali justamente mais bala na agulha, mais capacidade de lidar com a situação como um todo dos controladores, o que não deve, deve abrir aí, muito provavelmente, uma torneira para a gente de possível financiamento, investimento e expansão. Nos podcasts, a gente tem o assunto com a Renata Lopretti destrinchando ali o novo desenho da Câmara e do Senado, que acaba sendo relevante quando eu penso na decisão de voto lá. De qualquer forma, para a compreensão do modo de funcionamento do governo brasileiro, é importante saber como é que ficou setado o Câmara e o Senado, o Congresso como um todo. Eles são quem define leis, quem lida com a moldagem de vários projetos, inclusive uma possível reforma tributária, uma possível reforma administrativa, que a gente pode vir a ter no futuro. São eles que definem, por exemplo, o número de ministros que a gente tem na STF, que é justamente um ponto relevante que eu vou tocar aqui no final. Então, eles tiveram uma forte caminhada na direção mais à direita e um delta à direita extremo, um crescimento considerável do PSL e de alguns partidos do centro, ainda a manutenção de uma bancada forte do PT, mas ainda assim consideravelmente menor do que a bancada do PSL, desculpa, do PL, o PSL era o antigo partido do presidente. O PSL agora, só para deixar claro, é a União Brasil, o do PL, o partido do presidente atual. Então, a gente tem ali, de fato, uma força que, assumindo a presidência a um dos dois candidatos, a força é consideravelmente maior no Congresso do candidato Bolsonaro do que do candidato Lula. Então, isso aí deve ser levado em consideração, acho que vale a pena ver. Fazendo menção, algo que foi tocado na live de segunda-feira, se não me engano, pelo Paulão, falando da gripe aviária, eu falei, olha, não estou sabendo ainda de nada da gripe aviária na Europa, temos aqui um CBN Economia falando e explicando com, se não me engano, é Cassiano Ribeiro, Cassiano Ribeiro que está falando, Cassiano, Cassiano, sobre a questão da gripe aviária na Europa, justamente ampliando, eu postei no Stories, mas ampliando justamente o dado que foi trazido, se não me engano, pelo Paulão, se não foi, por favor, corrijam aqui, nos comentários, mas de qualquer forma, é positivo ver a galera trazendo o assunto e eu conseguindo justamente fomentar aqui com a informação que a gente tem pelos podcasts. O terceiro podcast, eleição, é a entrevista com a Simone Tebet, no 2 mais 1, do André Aza e a Vera Magalhães, bem interessante uma entrevista, mostra justamente aquele lado dela, sensata, positiva e, na minha cabeça, disparada, melhor candidato, mas é bom ver justamente a motivação que ela dá para declarar voto em Lula e por aí vai. E, por último, o Moura Brasil falando sobre a democracia de Lula e Bolsonaro, comentando justamente a hipocrisia presente em ambos os candidatos. Eu acho que ele é sempre muito imparcial, tem um comentário sempre muito positivo, eu gosto de ver, eu gosto de assistir, e acho bem positivo, tá? Falando agora da parte que causou-lhe um furor, quem quiser, quem não quiser passar por isso aqui, a minha opinião com relação a voto no segundo turno está descrita, só um golinho de água, está descrita na aba comunidade aqui do canal, se você está assistindo no YouTube, tem uma aba ali em cima chamada comunidade, ali tem um post onde eu posto geralmente os movimentos que eu fiz, tá? Essa daqui foi meio que a notícia que me chamou a atenção e que me fez tomar uma decisão com relação ao voto, tá? Bolsonaro cogita, novamente, cogita, está falando, ampliar o número de membros do STF. O que significa? Significa ele assumir novamente a presidência e tentar, através de uma, se não me engano, uma PEC no Congresso, ampliar o número de votantes ali no STF, porque daí você consegue construir uma maioria, certo? Se você amplia o número, por exemplo, para o 16, você tem os dois que ele já iria indicar, que ele iria indicar com base no que ele gostaria de ver no STF, mais cinco ali, o que forma uma maioria imediatamente no STF, né? E aí você tem um Congresso que já está muito voltado para você, dado o crescimento agressivo do PL, dado a forma já amarrada de lidar com o Congresso que a gente viu através de orçamento secreto e por aí vai, e um Senado que também cresceu participação de simpatizantes do governo atual, e além disso você teria um STF, não vou chamar de cooptado, mas um STF que seria a maioria em prol desse projeto de governo. Quando você tem esse tipo de coisa, você tem o quê? Você não tem mais checks and balances, certo? Você não tem mais checagem de poder de ninguém. Porque se eu, como executivo, tenho controle através do orçamento do Congresso e eu tenho controle através de indicação e aumento de tamanho do STF, ninguém mesmo controla, certo? É tudo uma coisa só. E eu não vejo isso como positivo para a democracia, acho isso extremamente problemático. E aí algumas coisas que a galera vem me perguntar, que eu acho que vale aqui comentar, que eu acho que é interessante, tá? Aí vai virar uma Venezuela, eu não vejo o Lula, por exemplo, levando para esse lado, vale lembrar que a gente teve 14 anos no governo do PT, que culminou no impeachment, e ainda assim o impeachment foi tocado, não houve tentativa de golpe, nem nada disso, foi feito de acordo com a Constituição, e houve a saída da Dilma para a entrada do Temer no MDB. Isso depois de ter claramente, através de corrupção e várias medidas e excusas, aparelhado o sistema como um todo, o governo como um todo, e ainda assim não houve qualquer resquício de tentativa de golpe. Houve sim um aparelhamento do sistema, isso é indiscutível, a questão é que... E aí respondendo a outra pergunta que veio me perguntar direto, né? Ah, você topa então corrupção. Entre corrupção, e aí eu estou sendo bem claro, supondo, o que eu não acho que é verdade, mas supondo que o Bolsonaro seja a pessoa menos corrupta do mundo, e que o Lula tenha feito tudo o que ele fez, mesmo que ele foi... Mesmo os processos que foram anulados por tecnicalidade, supondo que ele fez tudo aquilo, e que o Bolsonaro não fez nada, zero, nada, nem rachadinha, nem nada, nada, ainda assim, se eu paro para avaliar racionalmente a situação como um todo, eu prefiro 200 mil vezes mais um governo que tenha um nível alto de corrupção do que um governo que tenha cooptação do Congresso, do STF, e que não tenha mais checks and balances. A gente tem um histórico global, em várias situações, onde você vê, essa cooptação é o que leva justamente na direção de uma ditadura. Durante o primeiro governo, essa condição não estava dada, agora está. Então agora eu vejo, lembrando que o segundo turno é uma decisão binária, eu não estou escolhendo entre o meu sonho, o pequeno pônei, o ursinho bonitinho, não, não, eu estou escolhendo entre os dois que foram para o segundo turno, que nesse caso, na minha visão, são os dois piores disparados. Eu estou escolhendo binariamente entre o menos nocivo, e na minha visão, o menos nocivo nesse momento é claramente disparado, o Lula, dado a tentativa que a gente tem, e a possibilidade de cooptação de todos os checks and balances, de todos os contrapesos e medidas de controle que o executivo teria capacidade de fazer caso o Bolsonaro fosse reeleito. Mais importante do que isso, eu tive ali inúmeras conversas e tal, algumas muito grosseiras, e eu acho desnecessário, mas assim, vai de cada um. Respeito a opinião de quem pensa diferente, acho que é importante, por que você está se manifestando, que você está perdendo seguidor, eu estou pouco me lixando para perder seguidor, a questão que me interessa é o quê? Esse canal propaga, promove, transparência, capacidade de conversa, de troca de informação, em prol do crescimento de todos que estão envolvidos aqui. Então assim, se eu não puder emitir a minha opinião, sem tentar incomodar os outros, sem tentar pentelhar os outros, mas se eu não puder emitir a minha opinião, isso daqui deixa de fazer sentido. E aí para mim não faz mais sentido o teu canal e esse tipo de coisa. Certo? Então eu vou forçar sempre que eu tiver a oportunidade, esse tipo de conversa, para quem estiver interessado, tive alguns seguidores que vieram para falar comigo, que discordam veementemente, que são gente que conversa comigo há bastante tempo, e que discordam veementemente. Tiveram alguns que lamentaram a minha decisão, mas lamentaram com o adendo de continuamos conversando, eu vou, não quer seguir o canal, não siga o canal. O mínimo que a gente deveria ter sendo brasileiro um pelo outro é respeito mútuo, e a ideia de que assim, o coleguinha votar numa pessoa diferente ou ver a vida de um modo diferente, não sendo gritantemente absurdo, não deveria ser um problema. É uma questão de respeitar o colega, você entende? É uma questão de olhar para o outro e ver, olha, é um ser humano que nem eu. Ele pensa de um jeito diferente, não sendo algo nocivo, maligno, a ideia toda de democracia, não é o direito de cada um fazer a sua escolha, e a gente ter um governante que deveria, a princípio, governar para todos, independente de quem escolheu ele ou não. Então assim, não deveria ser a ideia de ou você é como eu, ou você não presta, você entende? Então assim, respeito todo mundo, acho que quem não quiser seguir mais o canal, deveria, assim ó, completamente, beijo, um grande abraço e nenhum problema, acho que vale a pena pensar na vida em geral, seguindo ou não seguindo o canal, em como é que eu gostaria de ser tratado pelo meu próximo por pensar diferente e como é que eu, por conseguinte, gostaria de tratar ele por pensar diferente. Então basicamente é isso, tá? Outra coisa que eu acho que vale lembrar é assim, a galera também cita, eu esqueci de falar, a galera cita Venezuela, Cuba e tal, se você pegar as ditaduras mais recentes, você vê que as ditaduras mais recentes, elas acontecem através da cooptação dos órgãos que fazem o checks and balances, no caso da Venezuela, bem claramente no processo, a cooptação do Congresso, aí a Suprema Corte foi tentar evitar a cooptação do Congresso, aí cooptaram a Suprema Corte, e aí quando você viu não tinha mais ninguém para controlar o Maduro, e bibidi-babidi-bop, a la Cinderela, ali estamos. Então assim, essa parte também me soa um pouco estranho, e talvez um pouco de desconhecimento de história contemporânea, me soa um pouco estranho a ideia de falar que o Brasil vai virar uma Venezuela e não perceber que está sendo tomada algumas atitudes na direção do processo da Venezuela acontecer, só que não pela esquerda e sim pelo outro lado. Então esse processo todo, normalmente, não é um ataque pessoal, é só assim, dá uma olhada, dá uma estudada, vê, abre o olho, e não, 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 não de fonte, nada contra também, mas não do coleguinha do Instagram que postou um vídeo dele falando que ele viu em algum lugar. Vai informação de verdade, não falta informação de verdade, tem muita instituição séria de jornalismo, de documentário e por aí vai, que não é necessariamente aquela que você odeia. Se você abrir um pouquinho, a cabeça, sugar um pouco de conteúdo, talvez você tenha uma opinião igual, mais fundamentada, e talvez tenha uma opinião diferente, mais fundamentada. O importante é justamente fundamentar a opinião com base no factual, não com base no Joãozinho disse que. certo? Então assim, continuo vendo o portfólio só para encerrar como muito positivo, como muito alinhado com qualquer das opções que puder haver, incluindo o Bolsonaro, acho que é consideravelmente mais arriscado, mais perigoso, eu vejo como única opção, como a única opção que eu conseguiria dar um voto viável, o Lula, dado a possibilidade de cooptação da democracia brasileira como um todo, porém, entretanto, todavia, não cabe a mim votar pelos outros, cabe a mim votar por mim. Então eu tomo a minha decisão e os outros tomam a decisão deles. E assim, coexistir é um negócio legal. Viva e deixe viver. A gente não precisa viver num estágio de guerra constante. Basicamente é isso. Beijo para todo mundo, inclusive para os que saíram, que talvez nem tenham visto esse vídeo por último, só para me mandar para a casa do chapéu. De qualquer forma, tentarei a casa do chapéu. E precisando de mim, como sempre, me odiando, querendo me matar, mesmo que seja para fazer ou precisando de mim, eu estou sempre no Insta, arroba investi com sim. Sai lá, fala comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe. Um beijo a todo mundo e até, se não me engano, domingo com o Movimento da Semana, porque eu ainda estou meio gripado, tentando aliviar a pressão de produção de vídeo para poder justamente dar uma melhorada. Valeu, galera. Beijão!